Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar essa pipoqueira Pop Time da marca Britânia, que estoura até 100 gramas de pipoca em apenas 3 minutos aproximadamente, com ar quente, sem precisar de óleo. E para quem se interessar, vou deixar o link de onde comprar na descrição. Ela vem com um bocal que direciona a poca, tampa dosadora para a dosagem exata do milho, que também permite derreter a manteiga para ser acrescentada após o preparo da pipoca. Pés antiderrapantes, porta-fio e certificado de garantia. Antes de usar, é importante limpar o interior com um pano úmido, lavar o bocal direcionador e a tampa dosadora com detergente. Secar bem e usar. Não recomenda ligar o aparelho vazio, nunca adicionar mais que uma medida de milho e nunca colocar sal, açúcar, manteiga, óleo ou qualquer outro condimento dentro do aparelho, pois isso pode danificar o produto. Para usar a pipoqueira é muito simples. Acrescente a porção desejada de milho dentro da pipoqueira, lembrando que não pode ultrapassar a base dosadora. Feche com a tampa dosadora, coloque uma tigela embaixo do bico direcionador e ligue o produto. Em apenas alguns segundos, as pipocas começarão a estourar. Ao perceber que estourou todos os milhos, desligue ou coloque mais, pois o produto pode ser utilizado quantas vezes quiser. Fizemos também com manteiga, que pra mim fez mais sentido, já que o sal não gruda. Com a manteiga, fica mais saborosa. Eu achei a pipoqueira muito prática, simples de usar, o processo é muito rápido e as pipocas ficam bem crocantes. Eu super recomendo pra quem busca por algo saudável, essa é uma ótima opção. Lembrando, pra quem se interessar, vou deixar o link de onde comprar na descrição. Obrigada por assistirem, permaneçam com Deus e tchau, tchau!